Olá, e mais uma vez sejam muito bem-vindos aos Segredos da Bimbi. Hoje tenho uma receita muito docinha e de aproveitamento de pão, sobras de pão. Vamos então fazer um pudim de pão. E os ingredientes então para esta receita são 120 gramas de pão, 600 gramas de leite, 2 cascas de limão e 1 pau de canela, 170 gramas de açúcar e 4 ovos. Vamos então bimbar? Vem lá comigo! Para começar então esta receita, vamos triturar um bocadinho o pão. Ele tem 2 dias, é uma excelente forma de pouparem, não desperdiçarem pão em casa. Se já tem pão de 2, 3 dias, utilizam para fazer uma receita bem docinha. Então vamos colocar no nosso bocal e vamos triturar apenas um bocadinho. Eu já tinha assim partido, mas se estiverem em pedaços maiores não há problema. Vamos então programar. 10 segundos, velocidade 6. Triturado o nosso pão, vamos então reservá-lo aqui. E como podem ver, se ficar pedacinhos um bocadinho maiores não há problema. Agora colocamos no nosso bocal o leite, o pau de canela e as casquinhas de limão. Se não tiverem pau de canela, podem colocar uma colherzinha de chá de canela em pó. E vamos então agora aquecer. Programamos a nossa bimbi. 5 minutos, temperatura 95 graus, velocidade 1. O nosso leite já está quentinho. E o que é que vamos fazer com este leite? Temos o nosso pão e vamos colocar este leite. Eu vou retirar em primeiro lugar o pau de canela. Falta-me outra casquinha. Então agora vamos colocar este leite sobre o nosso pão. e vamos deixar aproximadamente 10 minutos. Até ficar assim amolecido, 5 a 10 minutos. Agora vou buscar só aqui a minha borboleta e vamos dar então continuidade à nossa receita. Colocamos a borboleta no nosso local da bimbi. Vamos colocar os ovos. O açúcar. Se gostarem dos pudins mais doces, podem colocar até 200, 220 gramas de açúcar, não há problema. Para mim, esta quantidade é o suficiente. Depois é como qualquer outra receita, podem adaptar em função dos vossos gostos. E então vamos programar a nossa bimbi. 40 segundos, velocidade 4. Então os nossos ovos já estão batidos. E o que eu vou fazer agora, como ainda não passaram os 5 a 10 minutos, entretanto vou untar uma forma de pudim com caramelo líquido, que a receita está aqui, se quiserem acompanhar e fazer na vossa bimbi. Se não, podem sempre optar pelo tradicional e comprarem caramelo líquido. Então vamos lá untar e entretanto aguardamos 5 a 10 minutos. para o nosso pão. E então já passaram cerca de 7 minutos. E eu já então notei a minha forma com o caramelo líquido realizado na TM6. E então agora vamos dar continuidade à nossa receita. E vamos ao último passo, que é colocar o pão, adicionar aos nossos ovos. E então vamos ao último passo, e vamos programar então a nossa bimbi, mais 40 segundos, velocidade 4. A nossa receita está quase pronta, falta depois cozer o nosso pudim. Vamos fazer, como já vos apresentámos anteriormente, em alguns pudins que fizemos. Acho que já fizemos um pudim de 3 leites, que está aqui a receita, se quiserem fazer outra sugestão de pudim. Vamos também cozer a vapor e assim aproveitamos todas as funcionalidades da nossa bimbi. Aqui, vamos então agora colocar o nosso pudim dentro da forma. Entretanto, já podem preparar 1 litro de água, para depois cozermos o nosso pudim a vapor na nossa bimbi. Estão a ver, aqui tem um bocadinho a mais, depois também depende das formas. Esta forma, como podem ver, é uma forma bastante antiga. Não interessa se tem restos, podem passar por água só para retirar. Pronto, entretanto, tenho aqui a tampinha da minha forma, vou tapar. Sempre, isto é uma opção minha, porque a forma como é antiga, por vezes não fecha muito bem. E uso assim só um bocadinho de alumínio para fechar. Já sabem que se a vossa forma não tiver tampa, colocam um furinho de alumínio, fazem uns furinhos e já está. Coloquei a água. O máximo é 1000 grãos. Colocamos então a tampinha. Não se esqueçam, têm que retirar o copinho de medida. Coloco a varoma. E eu vou acabar de forrar, como já vos disse, e o meu percento um bocadinho. Se ainda não nos chegam no Instagram, aproveitem, querem irem à nossa página e clicarem no seguir. Nós ficamos super contentes. Já está, e agora colocamos. E eu coloco sempre assim, como estão a ver por acaso, desta forma. Cabe na perfeição. Se não der, como já explicamos anteriormente, colocam uma folha de alumínio, fazem uns furinhos, para que o vapor possa sair. Vamos então programar a nossa bimbi. 40 minutos. Temperatura de aroma. Velocidade 2. Cozido o nosso pudim. Nunca se esqueçam, colocar assim, para não escorrer. Vamos aqui organizar a nossa bancada. Retirar. E eu não vou desenformar já, porque ele está muito quente. Vou deixar arrefecer. E vou-vos mostrar o aspecto. Estão a ver? Vou então deixar arrefecer o nosso pudim. Entretanto, desenformo e mostro-vos o resultado. Não se esqueçam, se gostaram da nossa receita, deixem um comentário, coloquem um gosto, subscrevam o canal e partilhem muito. Até para a semana! A receita desta semana é pudim de pão. E eu utilizo o... Pudim de pão. Não é? Eu coloco um litro, entre 800 gramas e um litro. Entre 800 gramas ou 1000 gramas. O vidro está mesmo quente. Confirma-se. E eu achava que esta tampa não fechava muito bem. Imaginem se fechasse. Corta-lhe esta parte de pão, que é a parte que eu estou a tentar tirar. E quando isto estiver solto.